Olá, bom dia. Ao me dirigir a todos que me ouvem pelo rádio ou que me assistem pela TV, comemoramos juntos a veiculação de 1040 pontos de vista. É uma marca significativa, considerando que entre as inúmeras manifestações que recebo por e-mail, cartas, telefonemas e abordagem pessoal, a esmagadora maioria de apoio. Mas o que me entusiasma e fortalece é o respeito demonstrado pelas pessoas, mesmo eventualmente até não concordando com o meu ponto de vista. A crítica é sempre construtiva, porém a marca registrada dos programas é a de que aqui na Bande pratica-se a liberdade de expressão. Aos poderosos que possam se sentir incomodados, tranquilizo-os, afirmando que algumas manifestações de minha parte, que talvez sejam equivocadas, jamais serão mal intencionadas. E como aqui se pratica a liberdade, 1040 programas são uma marca com a chancela do respeito dedicado ao público.